Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os candidatos, o Elton Carrijo, do MDB, foi lembrado por 15% dos eleitores. Doutor Oswaldo Fonseca, do Republicanos, tem 9%. Lissau Hervieira, do PL, 6%. Carlos Cabral, do PSB, 3%. Outros candidatos, 4%. Nulos e Branco, são 12%. Não sabem ou não responderam, 51%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os candidatos, o Elton Carrijo, do MDB, lidera com 28%. Doutor Oswaldo Fonseca, do Republicanos, 23%. Lissau Hervieira, do PL, 21%. Carlos Cabral, do PSB, 13%. Daniel Cunha, da Câmara, do Novo, 2%. Nulos e Branco, são 6%. Não sabem ou não responderam, são 7%. O Real Time Big Data avaliou a votabilidade dos candidatos. 18% dos entrevistados disseram que votariam, com certeza, em Wellington Carrijo. 36% poderiam votar. 35% não votariam. 11% não conhecem o suficiente para opinar. 14% dos eleitores disseram que votariam, com certeza, em Doutor Oswaldo Fonseca. 41% poderiam votar. 33% não votariam. 12% não conhecem o suficiente para opinar. 11% disseram que votariam, com certeza, em Lissau Hervieira. 29% poderiam votar. 43% não votariam. 17% não conhecem o suficiente para opinar. 6% disseram que votariam, com certeza, em Carlos Cabral. 30% poderiam votar. 48% não votariam. E 16% não conhecem o suficiente para opinar. 1% dos eleitores disseram que votariam, com certeza, em Daniel Cunha, da Câmara. 11% poderiam votar. 33% não votariam. 55% não conhecem o suficiente para opinar. Quanto à aprovação do atual prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, que cumpre o segundo mandato. 65% dos entrevistados aprovam. 31% desaprovam. 4% não sabem ou não responderam. Quanto à aprovação do governador Ronaldo Caiado. 74% dos eleitores aprovam. 20% desaprovam. 6% não sabem ou não responderam.